Música Governo aprova o projeto rua atorralo a reparação autoestrada Suá e Babeaçu na construção de estrada Keligai-Bosu. Liru se reunião do Conselho-Ministro e do Palácio-Governo de Lico Artanem Governo aprova o projeto rua com o ministro de Obras Públicas Abel Pires no autoriza o ministro do procedimento de aprovisionamento para o concurso público internacional. O projeto rua é a preparação autoestrada Suá e Babeaçu na construção de estrada do Sequiligai-Bosu e Bocão-Bosu e Babeaçu-Viquequem. Hoje, o Conselho-Ministro aprova a proposta rua com o ministro de Obras Públicas. Hoje, o Conselho-Ministro de Liberação autoriza o procedimento de aprovisionamento do Conselho-Ministro e Bocão-Bosu e Bocão-Bosu e Bocão-Bosu e Bocão-Bosu e Bocão-Bosu e Bocão-Bosu. Hoje, o Conselho-Ministro de Obras Públicas, o projeto rua, se implementa e atina no orçamento Hamutuk-Montante-Kuazemilangruanulum. Hoje, agradeço a sua excelência, o primeiro-ministro de liderança. Hoje, o Conselho-Ministro aprova o projeto rua. Hoje, o Conselho-Ministro de Liberação e Bocão-Bosu 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 e Bocão-Bosu. E a reunião do Conselho-Ministro do Governo aprova o projeto de decreto-lei com o regime jurídico com o aprovisionamento de um contrato público onde a infração será e apresenta o seu ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes. Agostinho da Costa, bem-vindo a Semenes e Amém.